Já estamos aqui ao lado de Celso Portioli, tudo bem Celso? Tudo bem Flávio, como vai? Prazer. Ô Celso, você sabe que você é um cara multifacetado. Mais ou menos. É até um Jô Soares magro. Você acha? Não, o Jô Soares é um gênio, pelo amor de Deus. Aliás, eu encontrei o Jô esses dias. Fui jantar, o Jô tava lá no restaurante, bonitinho. Eu fiquei muito impressionado de ver como as pessoas, o público, trata o Jô com carinho. As pessoas parecem que querem pegar o Jô Soares no colo. Não dá, mas querem. Você chegou no SBT enviando fitas pro Silvio Santos, é isso? É verdade, mandei uma só. Sou econômico. Uma só. Na verdade, uma fita eu gravei... Aquelas fitas VHS, que você tem que mandar por caminhão, que é bem grande. Hoje em dia mudou tudo, né? Eu mandei uma fita daquela bem grandona pra ele, com 1110 pra câmera escondida. E falei durante 50 minutos vendendo o meu produto, que sou eu. Não, você sabe que eu pensei em te mandar um pendrive, mas eu sou supersticioso. Aqui estão as sugestões. Se você quiser abrir, já tem uma sugestão, acho que excelente, aí de cara. Olha, ó. Ó, Flávio Zani, estou te convidando para participar do Domingo Legal. Puxa, Celso! Obrigado! De nada, de nada. Gente, oportunista nem um pouco, né? Só que se vender por quilo, o cara fica rico. Como mudou, não mudou? É verdade. Você sabe que a fita que eu mandei para o Silvio, hoje, como que é o YouTube? O YouTube é uma camerazinha, que a pessoa fala para a câmera, edita e põe no ar. O que eu fiz há 59 anos passados, que eu mandei para o Silvio, é a mesma coisa. Eu coloquei uma câmera, que era VHS, que gravava numa fita parecida com essa. Era o tamanho de uma geladeira a câmera. Coloquei em cima de livros e gravei exatamente como eu faço hoje no YouTube. E mandei, deu certo. Teste de memória com o Celso Pertioli. Quantos programas você já apresentou no SBT? Mais de 20. No número exato, eu não sei. Acho que uns 20 programas. 20 programas? 20 programas, eu acho. A gente fez a conta aqui e deu 16. 16? Não. Ai! Deixa eu ver. Passa ou Repassa, Tempo de Alegria, Xaveco, Fantasia, Curtindo uma Viagem. Curtindo com Reais. O Conquistador do Fim do Mundo, Sessão Premiada. Namoro na TV, aqui, Charme. Veio para Crer. Curtindo com Reais também tem. Curtindo com Crianças, Campeonato de Perguntas, Domingo Legal e Sabadão. Campeonato de Perguntas eu não lembro não. Não? Eu não lembro não. Sabadão. Esse a gente inventou aqui. É que tem os quadros também que entraram. O quadro não conta, mas o paranormal... Ah, normal. Não, mas teve mais. Teve mais? Teve mais. Conquistador do Fim do Mundo, teve? Conquistador do Fim do Mundo está aqui, ó. Coloquei até três pontinhos porque é grande. Fantasia está aí? Fantasia está aqui, ó. Fantasia. Namoro na TV? Namoro na TV está aqui, ó. É, Curtindo com Crianças. Curtindo com Crianças está aqui. É, então. São 16, é. Deve ter algum mais que a gente esqueceu aí. Muito bem. 16, 17, então. Porque tempos atrás fizeram uma conta e tinha dado 19. O pessoal do Twitter. Agora, você já lançou um CD? Já. Você vai falar disso? Quem é que falou assim, Celso, sua voz é maravilhosa, você é afinado, grave um CD? Ninguém. Vou te contar a história desse CD. Eu fiz um contrato, a Globo tentou me levar. E meu contrato era muito simples. O Silvio Santos, para colocar uma multa muito alta no meu contrato, falou, pô, tchau, eu vou te dar, então. Eu vou fazer o contrato, você tem três inserções por dia, você pode divulgar o CD. Falei num canto, ele fala, grava qualquer coisa e põe aí. E eu gravei qualquer coisa e coloquei lá. Então, eu fiz um CD para ganhar dinheiro. Não ganhei dinheiro, mas gravei o CD. E depois eu comecei a vender CD. Quem inventou aquela história de, lembra, dois CDs pelo preço de um, fui eu. Você sabia que eu vendi mais de um milhão e meio de CDs? Não o meu, cantando, dos outros artistas. Forró Universitário, como que era, Mil e Uma Noites, Celso Porteoli faz a festa. Eu vendi muito CD. Mas Amizades Virtuais foi o maior sucesso. Esse foi o meu maior sucesso. Foi essa música que, isso não é música, né? Isso é uma profecia. É uma profecia, é uma profecia. Essa música é do Michael Sullivan. Conhece o Michael Sullivan? Conheço. Grande compositor. Ele fez essa música para mim e eu gravei. Virou meme. É. Virou meme. Quando eu pedi para você cantar, vou colocar o clipe do pessoal em casa. Põe aí. Bip, 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 chamando alguém na linha do computador. Essa música é maravilhosa, é uma coisa que mexe comigo. Alguém na linha do computador. Bip, 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 falando. Você diz, Bip, que eu respondo, Alô. E daqui a pouco tem o encontro de Celso Porteoli com a inteligentíssima Gabizane. Numa entrevista que pode acabar com a demissão do Porteoli. Você prefere a Lívia Andrade ou a Ellen Gansaroli? As duas. Cuidado, Celso. A Ellen já tem dono. Oi, Ellen. Vamos lá, vem pra cá. Vem cá, vem cá. Bonito, hein? Isso é que é mulher. Gostou? Tudo bem? Você tá? Vamos dar uma volta. Depois, depois... Mas não cruza a perna assim. Pô, ficou me provocando aí. Depois, depois não quer que eu me comporte direito. Você não gosta de fazer uma brincadeira divertida? Claro, eu gosto de me divertir, fazer uma coisa diferente. Então, o que eu tô de propondo é uma diversão. Hoje, sábado, está de volta, direto de um bate-papo, pra lá de divertido com o Celso Porteoli, que visitou Arasatuba para entregar uma casa do Construindo um Sonho do Domingo Legal. Mas, por enquanto, vamos seguir com a entrevista imprevista. Você virou youtuber. Tem quantos seguidores hoje? 3 milhões e 300 mil, sei lá, quase. Você sabe que eu tô lá, entre esses aí. Eu já vi você fazer chocolate gigante, biscoito gigante, coxinha gigante. Que mania de grandeza é essa, assim? O que mais gigante você tem? O pé. Meu pé. É, Mim, quanto você calça? 45. Rapaz! 45? 44, vai. Tá vendo? Aperta mais, você é 43. Você apertar é 39. Aquela coxinha gigante que você fez, ficou massa? Ficou massa. Tinha bastante massa? Tinha bastante massa, ficou ruim pra caramba. É? É. Falando nisso, eu vou postar agora um vídeo, fiz um Doritos gigante. Um gigante Doritos. Você sabe que essa história de YouTube, o primeiro que eu fiz foi Kit Kat gigante. Foi uma sugestão do SBT, faz um Kit Kat gigante. Eu falei, mas o que é isso? Eu entrei num site gringo lá, vi um Kit Kat, fiz um Kit Kat gigante, bombou. Falei, é um caminho. Tem youtuber que não gosta. Mas eu quando fazia mais quadros, mais quadros fazendo coisas gigantes, eu tinha um texto de humor por trás, fazia graça. Hoje eu tô perdendo um pouco a graça de cozinhar. Eu já cansei de fazer coisa gigante já. Mas é difícil achar o que funciona no YouTube. O YouTube tá cada dia mais difícil, não tá fácil não. Se você tá aí pensando que você vai ser youtuber, vai ficar rico, desista desse sonho. Larga a mão. O nerd. Carlos, você fez a tarefa? Não tinha tarefa não, professor. Tinha sim, tinha que resolver todas as questões de matemática do livro da página 60 e... O puxa-saco. Eu preciso de um voluntário pra me ajudar. Eu, professor, eu. Muito bem. Quem pode me responder? Quem foi o primeiro? Eu, eu. Por favor, alguém pode me passar o sal? Eu, professor, eu. Você já fez novelas? Onde? Ué, aqui ó, Chiquititas, não, Carrossel e Cúmplices de um Resgado. Ah, não, fiz participação como apresentador. Ah, mas era novela. É, eu não sou ator, eu sou péssimo ator. Você já interpretou o professor Girafales. Péssimo, péssimo. Eu tenho a maior vergonha de tirar texto do papel. É mesmo? Eu não consigo, fala pra mim, tem que atuar, falar, não faz isso comigo não. Mesmo com a dona Florinda sendo a Lívia Andrade. Aí já ficou mais fácil. Foi difícil controlar o charuto, mas... Professor Girafales? Dona Florinda! Que milagre o senhor por aqui. Dona Florinda, eu lhe trouxe essas humildes flores, as últimas deste ano. Pena não poder oferecer uma xícara de café. Meu forno está com assado e o fogão cheio das coisas para a ceia de hoje à noite. Aliás, o senhor passará a ceia conosco, não é pra você? Dona Florinda, eu não perderia essa ceia de ano novo, nem que ela fosse a última coisa que acontecesse no ano. Pois é a última mesmo. Gente, é hora de entrevista imprevista aqui no Hoje Sábado. Eu estou recebendo Celso Portioli. Tudo bem, Celso? Tudo bem. Celso, aqui a entrevista é bate-bola, jogo rápido. Vamos fazer? Vamos fazer. Muito bem. Você se considera melhor cantor ou ator? Ator. Atormentado? Atormentado. Você se considera melhor apresentador ou youtuber? Apresentador. Você prefere a Lívia Andrade ou a Ellen Gansaroli? As duas. Chaves ou Chapolin? Chaves. Ponta Porã ou Ponta Grossa? Ponta Porã. Maringá ou Ponta Porã? Ponta Porã. Você já foi vereador. Você tem medo do seu nome aparecendo na Lava Jato? Ah, não vai aparecer, sou honesto. Sérgio Moro ou Sérgio Malandro? Sérgio Moro, que é de Maringá. Passa ou repassa? Passa. Responde ou paga? Paga. Qual foi o seu maior mico ao vivo? Mico ao vivo? Eu caí. Eu caí. Caí da onde? Caí no chão mesmo. Caí, caí. Fugiu de uma bola e caí. Ou pior? Com 3,15 metros que eu sou... Quem é o melhor apresentador do Brasil? É, Silvio Sertes. E quem é a melhor entrevistadora do Brasil? Você! Ai, gente, rolou um clima aqui. Celso, muito obrigado, viu? Tudo de bom pra você. Valeu, obrigado.